Boa tarde, lateral direita agora tem mais um concorrente, o Marcos Martins está de volta. Quando isso ajuda a aumentar a qualidade do elenco do Botafogo, tendo vários bons jogadores por posição. E também queria que você falasse um pouquinho dessa briga pela posição agora, já que você tem mais um outro grande concorrente. Boa tarde, Moreno. Cara, essa disputa é muito boa. Uma disputa muito sadia. O Marcos Martins é um grande jogador, respeito muito. E o Botafogo tem que ganhar com isso, né? Ter dois laterais bons, como o Léo sempre fala, não tem reserva, todo mundo é titular. E fica com o Léo, né? Pra ver qual que vai ser o melhor pro time, taticamente, contra o Operário. Lucas, é... Desculpa, o Operário não. E o Miran, é... Lucas, a primeira derrota do Botafogo foi contra o Operário. Então, eu queria que você contasse como foi a reação do elenco, depois dessa derrota, ao longo dessa semana que está acontecendo. E o que vocês estão projetando pra esse jogo contra o Ipiranga? Cara, ficamos, claro, muito tristes, muito chateados, pela forma que nós perdemos, né? Nós estávamos em uma sequência muito boa, e de forma que foi o jogo lá, ficamos muito chateados mesmo, pelas coisas que aconteceram dentro de campo, por erros nossos. E eu creio que o Léo vai, essa semana, corrigir tudo que deu de errado lá pra não errar o mestre. O Ipiranga, eu... Desculpa, Lucas, eu estou igual com você, tá vendo? É a greve, ó. É a greve. É a greve. É que eu ia citar o Ipiranga. Você falou dos erros, né, que todos cometeram. O Ipiranga ontem também veio aqui e disse que todo mundo ficou um pouquinho abaixo da média, né, do que normalmente apresenta em campo. E você disse que vocês vão trabalhar essa semana. Com certeza vocês já tiveram uma oportunidade de conversar entre vocês. E vocês entendem que foi um momento interessante pra ter um tropeço, pensando ainda que tem duas rodadas pra terminar o primeiro turno, e ainda tem um retorno todo pela frente. E se você conseguiu, né, se o grupo conseguiu enxergar algum erro, alguma coisa que precisa ser corrigida, e que ficou evidenciada, tipo, não que aconteceu pontualmente, mas que de repente vocês vinham observando, tipo, ah, não, esse aqui, ó, a gente tem que ficar mais atento, e ficou evidente nessa partida? Sim, com certeza. Mas depois do jogo mesmo, assim, no hotel, a gente conversando um com o outro e... Lógico que a derrota não é bem-vinda, né, mas esse ponto serviu de lição pra gente. Porque, sabe, o campeonato é muito difícil. E a gente conversando, ele falou, melhor perder agora do que perder lá na frente. Então, nós temos muito pra evoluir ainda, que Deus vai acontecer, normal, e a gente conversando aí pra gente, pra errar o melhor possível, sabe, pra não ter esse erro de novo. Lucas, projetando o próximo jogo contra o Ipiranga em Erechim, a situação é desfavorável para o visitante, porque é o campo do adversário, é a torcida do adversário, é a condição climatológica, a viagem que vocês vão fazer da forma como foi possível ser planejada, é extremamente desgastante. Enfim, o que é que deve ser feito contra o Ipiranga em Erechim pra trazer um bom resultado de lá? Não digo só jogar bem ou fazer os gols ou ganhar a partida, mas algo de diferente pra não repetir os erros do passado. Então, o Léo ainda não conversou com a gente sobre o Ipiranga ainda, o adversário, eu creio que hoje, a partir de hoje, vão começar a treinar taticamente, com o level do time, não entrar igual a gente entrou no primeiro tempo lá contra o Ipiranga. Esse é o principal, que até a gente fazer o gol, a gente estava bem, e depois deu uma relaxada, aí eu já consegui jogar mais. E treinar muito nessa semana, treinar muito pra conseguir um grande resultado lá fora. Lucas, pegando um pouquinho da questão em relação aos cartões que o time vem receber, tanto o amarelo quanto o vermelho, você acabou sendo expulso no jogo, o Everton também, no momento do jogo contra o Ipiranga, dois jogadores foram amarelados no mesmo lance por conta de reclamação. A comissão tem conversado com vocês pra manter essa tranquilidade dentro do jogo, nos momentos em que o Botafogo está um pouquinho mais apertado. A gente tem percebido um pouquinho de nervosismo a mais nos jogadores, em alguns lances. Queria que você falasse se vocês foram orientados em relação a isso. Sim. O Léo, o Léo Conté, o Léo Conté conversou com a gente sobre isso. Porque eu não gosto muito de falar de arbitragem, mas os árbitros hoje estão muito complicados. Ele não é do nosso lado. Eu até cito um lance meu lá no jogo, que assim que ele deu o pênalti, eu estava protegendo a bola e ele foi me der o cartão amarelo, o lance que a bola já estava saindo fora. E faltindo essas coisas, dá pra ver que os juízes são muito complicados nesse campeonato. E o Léo sempre está conversando com a gente, que isso aí tem que esquecer a arbitragem, tem que jogar a bola. Mas infelizmente tem um lance que nós acabamos ficando nervoso, porque não dá uma falta na gente, na adversária não dá. Essas coisinhas boas. Mas o Léo está sempre conversando com a gente pra deixar o árbitro de lado. Lucas, o jogo do Ipiranga vai faltar menos dois pro final do primeiro turno. Tá dentro da projeção esses pontos que vocês têm até o momento? Vocês esperam conseguir duas vitórias nesses dois jogos? Como que tá essa visão que o elenco também desse primeiro turno conta? É, sempre no começo o Léo sempre passou pra gente que o importante é somar pontos. Como dentro de casa e fora de casa. Sempre tá somando. E os dois últimos jogos é muito importante pra gente. E com o campeonato tá muito equilibrado. Se a gente perder, a gente vai lá embaixo. Se a gente ganha, a gente fica lida. E é sempre importante tá somando. E criei, se Deus quiser, a gente vai fazer uns bons jogos e vitórias esses dois últimos jogos. Olhando a tabela agora, o Botafogo tá no G4 com uma diferença muito pequena. De dois pontos pro sétimo colocado. Então dependendo do resultado da rodada, pode estar manter, se manter, ou pode despencar. Essa relação apertada dos números da tabela com a necessidade de enfrentar um adversário fora de casa. Vocês entendem que é possível, com uma vitória, compensar aquele empate pro Cuiabá aqui em casa, aqueles dois pontinhos que eles estão bebendo pra tabela, e também não deixar que aconteça nenhum tipo de aproximação nesse momento? Sim, com certeza. Esse jogo vai ser um jogo muito importante, porque depois a gente tem um jogo em casa. Então, como eu falei, temos que somar pontos. Esse jogo contra Ipiranga, se Deus quiser, a gente vai treinar muito essa semana pra construir os três pontos, ou arrancar um ponto de lá, e vai saber bem o ponto que você falou desde cá. Obrigada. Só pra fechar, é que a gente, às vezes, fala muito dessa questão de matemática, e você citou a importância de conseguir pontos nessa partida, a gente sabe que não é o momento de decola. Mas é só mesmo pra entender como vocês estão enxergando essa fase. Não é o momento de decola, de desespero, porque eu tive, vem até bem, uma regularidade, e teve esse tropecinho aí, essa derrota. A gente não tá falando de reabilitação, mas sim de buscar um resultado positivo. Como que a gente tá encarando esse momento? Mas aí eu não falo em relação à derrota, nem nada, apenas como enxergar esse horizonte aí de campeonato. Então, é... Bom, você falou, é desespero, não é nada. A derrota, uma hora ia acontecer. E aconteceu num momento certo, de aprendizado pra gente. E o elenco tá tranquilo, quanto a isso, o elenco tá bem tranquilo. O que não pode fazer é, o que nós temos operado, se tiver próximo meio contra o Ipiranga. Mas os pontos, tudo, é que o campeonato tá equilibrado. e temos que ter que somar pontos. E aí E aí Obrigado.